E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora ganhar muito dinheiro com os esquemas do motoclube? Bora lá então pessoal! Exatamente essa semana, até o dia 14, a Rockstar está dando duplo dinheiro e duplo RP nas vendas e nas comissões de vendas dos esquemas do motoclube pessoal. Então vale muito a pena, para quem tem o motoclube ou ainda não tem e quer comprar, agora é um bom momento porque você vai ganhar um dinheiro dobrado. Então aproveitem, vá em todos os seus esquemas do motoclube para ativá-los, principalmente o esquema da cocaína e o esquema da maconha. Ativá-los ou iniciá-los, esse é um bom momento. Para você fazer isso, eu recomendo que você vá em uma sessão pública sozinho. Como é que você faz para ficar em uma sessão pública sozinho? Isso se você tiver que iniciar o seu esquema. Simples pessoal! Existem duas maneiras fáceis. Uma, eu trouxe aqui no canal algumas vezes, que é aquela você desconectando o cabo amarelo que liga o seu modem ao roteador. E depois conectando novamente. Para mim, eu desconecto e reconecto. Para algumas pessoas tem que contar até 3, para outras até 10, para outras até 30. Mas existe uma maneira que serve para todo mundo. Qual é a maneira? Você vai apertar o botão Options e clicar em encontrar uma nova sessão. Você entra em uma sessão nova, se tiver gente, você vai novamente encontrar uma nova sessão. Vai fazendo isso até entrar em uma sessão pública sozinha. Automaticamente, depois de algumas trocas, para mim, normalmente é da terceira ou na quarta troca. O sistema entende que você quer ficar sozinho e você fica sozinho, cai em uma sessão pública sozinho. Então esse método é simples e funciona para todo mundo. Se para você trocou 4 vezes e ainda não deu certo, faça de novo. Até cair sozinho em uma sessão pública. A grande vantagem desse método, se você estiver com seu perfil offline, é que ninguém mais vai conseguir entrar na sua sessão. Aí você pode abrir seus esquemas, abastecer. Eu aqui estou comprando, vou comprar o estoque. Mas eu recomendo para vocês, já que está sozinho na sessão, não compre, roube suprimentos. Roubar suprimentos, você vai economizar 75 mil dólares. Então pessoal, eu tenho que agradecer, muito obrigado Rockstar por estar dando dinheiro em dobro essa semana nos esquemas do Motoclube. Se você ainda tem a boate, basta depois que você abriu seus esquemas, abastecer os suprimentos, vai até a boate, vai acessar o terminal da boate, que pode ser direto no depósito, ou caso você tenha um escritório, no seu escritório da boate, vai até gestão do depósito e coloca um técnico nos seus esquemas. O da maconha é produtos orgânicos, da cocaína, mercadorias sul-americanas. Se por um acaso aparecer uma exclamação, como está aqui para mim, em cima do técnico e, no caso, produtos orgânicos, é porque provavelmente o seu estoque já está cheio. Então você precisa vender o estoque da boate antes de conseguir colocar novamente o trabalhador para ficar ativando o seu esquema. Depois que você vendeu o estoque da boate, coloca o trabalhador e aí, quando estiver cheio novamente, vai ficar cheio mais rápido, é só você ir vendendo para ganhar muito dinheiro essa semana, pessoal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas. Like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho